Música Queridos filhos e filhas, família evangelizar é preciso Os convido agora com toda a igreja a rezarmos a hora da misericórdia Esta hora onde nosso Senhor Jesus Cristo se deu, se entregou como um cordeiro imolado Para a nossa salvação, levando os nossos pecados ao madeiro Querido povo de Deus, convido você a transformar a sua intenção em prece Como você está hoje, hoje, neste horário, neste momento Queremos rezar por você, como igreja orante e intercessora Por isso, além de rezar durante essa hora da misericórdia Em particular, no Terço das Santas Chagas Deixo aberto a possibilidade de você ligar 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60, dígito 1 E deixar a sua intenção para que rezemos hoje, amanhã E rezemos missas na sua intenção Vamos juntos, na hora da misericórdia, para o Terço das Santas Chagas Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ó Jesus Divino Redentor Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Graça, misericórdia, meu Jesus Nos perigos presentes Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue Eterno Pai Tende misericórdia de nós Pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito Tende misericórdia de nós Nós vos suplicamos Amém Na hora da misericórdia No terço das Santas Chagas Somos convidados a contemplar O primeiro mistério das Santas Chagas Jesus ressuscitado Aparece a Maria Madalena Na madrugada Jesus Tendo vencido a morte A pedra foi rolada A vitória Foi uma conquista Ó morte Onde está tua morte Vitorioso Está Jesus E vem a Maria Madalena Contemplemos Essas Chagas Gloriosas De nosso Senhor No primeiro mistério Coloquemos Como intenção A vitória Que queremos Para aqueles que hoje São alcoolistas Senhor Ajudai os alcoolistas A vencerem Esse vício Tem um nome Tem alguém Em particular Que você gostaria De rezar Na sua família Amigos Ou conhecidos Nesta certeza Nas Chagas Vitoriosas Gloriosas De Jesus Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As Santas Chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar As de nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas Santas Chagas Na hora da misericórdia, no texto das Santas Chagas, contemplemos as chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo na ressurreição. Jesus ressuscitado caminha com os discípulos de Maús. Jesus chega como um forasteiro e termina como reconhecido o ressuscitado. Enquanto caminhavam, Ele lhes explicava a Escritura e o coração ardia pela palavra que saía da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça arder nosso coração, Senhor, afervorai-nos, Senhor. Nas Santas Chagas gloriosas de nosso Senhor Jesus Cristo, coloquemos aqueles que hoje se encontram resistentes aos sacramentos, de modo particular, a confissão, a todos os sacramentos. Eu me incluo, se inclua e rezemos por aqueles que estão mais resistentes à vida sacramental. Na hora da misericórdia, no texto das Santas Chagas gloriosas de nosso Senhor, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chagas Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, contemplemos a vitória do nosso Redentor. Nas suas santas chagas, vitoriosas, glorificadas, contemplemos Jesus que aparece aos discípulos, aos apóstolos e lhes diz, a paz esteja convosco, a paz esteja com você, peça a paz interior. Agora, tem algo que te inquieta, Senhor, paz, serenidade. Incluamos também a paz no mundo, a paz nas nações, cesse a guerra, Senhor, o conflito. Que a paz reine e impere as chagas gloriosas de nosso Senhor diante dos apóstolos. A paz esteja convosco. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, no terço das santas chagas, Coloquemos diante do Senhor nossas intenções, mas o contemplemos. Jesus, ressuscitado, nas chagas gloriosas, Jesus, se apresenta a Tomé e cura a incredulidade. Jesus diz a Tomé, estenda a tua mão e toque nas chagas, nas santas chagas gloriosas. Como intenção, Senhor, aumentai a minha fé. Repita comigo, Senhor, aumentai a minha fé. E pensemos em alguns nomes por quem gostaríamos de pedir e rezar. Aumente a fé, Senhor. Na hora da misericórdia, rezemos, no terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Nesta hora, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas, vamos juntos contemplar no quinto mistério, Jesus envia os apóstolos em missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Como intenção, gostaria que você me ajudasse a rezar por todos os colaboradores da obra evangelizar, é preciso. Todos os que nos ajudam a manter essa obra com as suas doações, para que essa obra não pare, porque o sonho é de Deus, o mandato é de Jesus. Na hora da misericórdia, rezemos o terço das Santas Chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Estamos por terminar o terço das Santas Chagas no dia de hoje. Eu convido você a mandar suas intenções. Nós nos comprometemos e digo, eu os intercessores, a levar o seu nome na missa. Levar o seu nome para a adoração com o Santíssimo. E amanhã, nesta hora da misericórdia, no terço das Santas Chagas. Mas hoje, agora, ligue e coloque a sua intenção hoje. Não importa que você já o fez. Pedi e recebereis. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. O que teu coração pede, nós ajudaremos a interceder a Deus. E nós vamos juntos terminar o terço da misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. Queridos filhos e filhas, ainda é hora da misericórdia. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos. Com aconselhamento, testemunho e a benção das casas. Voltamos já. Amado povo de Deus, Deus, nas Santas Chagas de Jesus, nos tornamos uma única família. Nessa família, evangelizar é preciso, dentre tantos aspectos comuns, a devoção às Santas Chagas. É claro, em última instância, nosso amor a Jesus Eucarístico. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estamos no segundo dia da novena, pedindo, Senhor, pelas Tuas Santas Chagas, protegei e libertai-nos de toda a inveja. E o texto é Gálatas, capítulo 5, versículo 26, confira. Não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente. E tendo inveja dos outros. Repito, não sejamos ambiciosos de glória, provocando-nos mutuamente. E tendo inveja dos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Não guardemos a inveja um dos outros. A inveja, ele é algo muito negativo na vida. Por quê? Porque a felicidade do outro acaba me incomodando. Então eu deixo de vibrar com o bem-estar do outro. E o outro, no seu sucesso, no seu progresso, se torna um inimigo para mim. Sabe quem mais sofre? Quem inveja tem? Livrai-nos, Senhor. Filhos queridos, você pode mandar fotos. Fotos dos grupos de mensageiros, mensageiras da capela missionária da Santa Echagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, por favor nos mande testemunho. Mande o grupo reunido, rezando. Você pode também mandar o seu testemunho. 41-987-907-974. Vamos ver o testemunho? Vem aqui dar o meu testemunho. Porque sou uma mulher de muita fé. Eu era uma mulher difícil. Uma mulher que acusava o meu marido de ter outra. E ele não tinha. Até então ele arranjou, Padre Uma. Ele me traiu. E foi aí que eu vi e eu errei. Que eu não cuidava dele. Que eu abandonei o meu marido e ele arranjou outra. Eu venho aqui dar o meu testemunho de mulher. Fiz a novena. Alcancei a graça. Mas depende de você. Da sua fé. Depende da sua edificação. Edifique sua casa. A mulher tem que edificar sua casa. A mulher tem que cuidar da sua família. Eu errei. E fui atrás de socorro nos braços de Deus. Eu encontrei. Senhor, eu estou aqui para agradecer a graça recebida. Graça testemunhada e graça alcançada. Obrigada, Padre Reginaldo Manzotti. Obrigada, meu Deus. Obrigado, Rosângela. Por ter dado esse testemunho. E que o que ela partilhou sirva de exemplo para todos. A confiança é a base de um relacionamento. O diálogo é a melhor forma de curar os desconfortos e as incertezas. Veja esta matéria. Quero fazer um agradecimento hoje muito especial de duas pessoas que mandaram doações para o Padre Reginaldo para que se chegasse até esta maternidade. Neste momento, fico até emocionada de receber uma doação da Dona Maria das Neves, 72 anos de idade e que enviou de Juazeiro do Norte. A Dona Maria Lúcia Cândida da Silva também nos enviou manta, gorro e sapatinho de crochê para que possamos atender melhor nossos bebês. Esta maternidade é 100% SUS e todas as doações são muito bem-vindas para que possamos atender cada vez melhor nossas mães que internam nesta maternidade. Torne-se um associado. Ligue para 41-321-6060 e tecle 1. Obra a evangelizar é preciso. A qualidade como fruto da justiça. Querido povo de Deus, eu quero ler esse testemunho. Quero testemunhar uma graça recebida por meio da novena da Santa Echagas. Mas de forma muito especial, a cura de um linfoma. Após seis ciclos de quimioterapia, reações ao medicamento, queda de cabelos, hoje estou curada. Fiz a novena da Santa Echagas e nessa intenção pedia sempre que Deus derramasse uma gota do seu sangue redentor e que se misturasse com os medicamentos e que me curasse. Hoje me encontro afastado ainda da função de professora. Mas vou reiniciar minhas atividades no próximo mês. Para a honra e glória do Senhor. Obrigado Jesus das Santas Echagas. Uma filha de Deus de Curitibanos, Santa Catarina. Eu já vou para a novena, mas louvado seja Deus nossos colaboradores. Ivete de Barros, Monteiro e Itabaiana, Sergipe. Torne-se um associado, 0 operadora 41, 3221 6060, dígito 1. Ajude a levar essa palavra do Senhor. Zaida de Araújo Cardoso, Rio de Janeiro. Nossa Senhora do Carmo, São José Providenciai. Joelho dobrado, coração contrito, vamos para a nossa novena. Pedindo a Deus, Senhor, protegei-nos e livrai-nos de toda inveja. Por suas Santas Echagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santas Echagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Echagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Echagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Diga qual é esse mal. Aqui, segundo dia, da inveja e de ser uma pessoa invejosa. Senhor, ao mostrar vossas Santas Echagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Echagas. E por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Segundo dia, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder age em toda parte. Tudo o que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Echagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Pegue os objetos, pegue a água, pegue as fotos de família. Pegue até a foto de uma pessoa que você sente que carrega um sentimento de inveja por você ou sua família. E tome a bênção por ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui, neste horário. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Legenda Adriana Zanotto